E hoje é a primeira vez que eu vejo o senhor um pouco mais murchinho, padre. Eu queria saber qual foi o tamanho dessa bordoada que o senhor levou dessa vez. As bordoadas que a gente leva dependem também da idade que a gente está, da situação que a gente está vivendo. Eu estou agora com 75 anos. Eu me considero, assim, na reta final da minha vida. Eu não tenho mais expectativa de viver quantos anos. E de vida útil e de vida ativa. Então, há momentos em que as pessoas são mais fragilizadas. E eu acho que com a idade que eu estou também, a gente fica mais sensível. E uma das coisas que me sensibiliza demais é a maldade deliberada.